Que foi uma, ele no American Airlines Arena, eu num lado da quadra, eu e ela, e ele no outro, ele atravessa a quadra. É onde é essa arena? É lá em Miami. Ah, em Miami. O ginásio do Miami Heat, do time de basquete. Ah, tô ligado. Eu já fui nessa. Ele atravessa a quadra, vem me abraçar, apertar minha mão. O público em volta fica... Pô, mas quem é esse cara? Tipo assim, você saiu de... A gente sabe que é você, você é um grande artista. Você sai daí e vem pra cá pra falar com ele. É, aí ele fala, this is Michael Jackson, Brasil. Olha só a moral, cara. Ele é o Michael Jackson no Brasil. Aí a galera começa a pedir foto pra mim, eu falo... Opa! Cresceu, né? É isso, é isso. Aí meter o Moonwalker lá. Claro. Não vai falar que você que falou pro Michael Jackson fazer o Moonwalker. Não. Mas que eu ia participar do álbum dele, eu ia. Qual? O She's Cape. Era o quê? Ele já é falecido, mas quem produziu foi o Timbaland. E eu gravei com o Timbaland. O Justin Timbaland? Não, não. O Timbaland, produtor Timbaland. Ah, Timbaland. Eu gravei com o Timbaland. Mas qual que era a ideia? Era eu participar no álbum como uma referência. A Dona Maria resolve tudo. Mas tipo, homenagem? Homenagem, homenagem. Alguma música. É porque o Timbaland me viu gravando, escrevendo e tal. Ele falou, pô, ele é muito safo, ele é muito... E é um latino, né? Então, pode ser possível e tal, pá. Mas eles tinham um prazo do álbum. E eu participaria até então. O Michael Jackson não tava vivo mais, claro. Mas era o álbum She's Cape, que tem o Love Not Felt So Good, que é uma música que eu amo. E era um álbum que teve participações e tal. Um tributo ao Michael Jackson e eu participaria desse álbum até. Qual música? Você já sabia? Não, porque ele falou e tal, e veio pra minha mensagem e coisa e tal. E eu fiquei feliz só de saber que seria possível. Um pedacinho, porque eu tô... Chegou o rango aí. Paquito, como que tá aí de busca de imagens?